Fala Pixels! E aí pessoal, tudo bem com todos vocês? Galera, comprei aqui dois controles originais do Crix, né? Dois Joys. Adivinhem por quê? Esses dois controles aqui, pessoal, eu não vou usar eles nos meus Mega Drives, tá? Eu vou usar eles no meu Mister. Isso mesmo, pessoal, eu tô montando um Mister FPGA pra mim, né? Só que o meu Mister vai ser diferenciado, por quê? Porque eu vou consolizar ele com o Multisystem, né? Vai ter vídeo no canal, tá? Eu tô preparando. Ainda não chegaram todos os itens, faltam comprar algumas coisas ainda do Mister. Eu tô comprando aos poucos, porque, como vocês sabem, pra montar um Mister é muito caro. Então, eu tô comprando aos pouquinhos, né? Pra poder montar ele e fazer um consolizado de Mister FPGA bem bacana pra mostrar aqui no canal pra vocês. Você que não é inscrito no canal, pessoal, se inscreve aí, pessoal. Se inscrevam no canal, a gente tá chegando nos mil inscritos. E já deixem o like aí logo no início do vídeo, assim, já, pra não esquecer, tá bom? Deixem o like, compartilhem esse vídeo, tá, pessoal? A gente tá atingindo uma meta muito importante aí pro canal, né? Uma meta muito importante pra mim, que são os mil inscritos. Então, compartilhem o vídeo, deixem o like. Vamos aí rumo aos mil inscritos, galera. E esses dois carinhas aqui, pessoal, eu comprei eles um pouco antes do Krix fechar a loja dele lá por causa da guerra na Ucrânia. Quando estourou a guerra lá, eu já pensei logo, poxa, eu preciso comprar as coisas lá porque é alguma coisa, é perigoso acontecer alguma coisa lá com o Krix, né? Porque a guerra estourou lá na Ucrânia e foi dito e feito, pessoal. Eu comprei esses dois itens aqui e uma semana depois ele fechou a loja dele, né? Ficou lá um tempo, acho que ficou um mês, mais ou menos, a loja fechada e não tava vendendo mais nada por causa da guerra. E aí eu aproveitei um pouco antes dele fechar lá, a loja, né? Aproveitei e comprei aqui os dois controles. Já tava no meu radar, já estavam no meu radar há muito tempo. E aí chegaram aqui, tem pouco tempo que chegou. E eu vou mostrar pra vocês agora como que são essas joias aqui. Então, vamos lá, pessoal. Olha só que coisas maravilhosas. Olha que controle lindo. Eles vêm assim, nesse acabamento bacana. Vou pegar aqui pra vocês verem. Olha que controle maravilhoso. Só pra efeito de comparação, pessoal. Ele... Eu acho que ele tem o mesmo tamanho daquele original da SEGA, né? O MK1653. Eu acho que ele é do mesmo tamanho daquele. Do MK1653. E esse aqui é o da Tectoy. Né? De seis botões. Ele é um pouquinho maior, tá vendo? Eu disse pra vocês que eu não vou usar eles no meu Mega Drive, mas eu vou colocar ali pra vocês... É... Verem, né? O funcionamento dele e tal. Não vem logotipo nenhum aqui embaixo. A pegada dos botões aqui... Se for comparar com o da Tectoy, é mais macio. Muito mais macio. É... Os botões aqui do... Do Joyce são bem mais macios do que o da Tectoy. Como eu não tenho nenhum MK1653 pra testar aqui... Aí eu não posso... Aí eu não posso... Usar essa comparação. Mas o direcional... Também é mais macio. No Joyce. Vou pegar o outro aqui também. Maiorzinho. Aqui tá o... O receptor, né? Do sinal. O transmissor, na verdade. Transmissor ou receptor? As duas coisas, né? Aqui tá o botãozinho pra parear. Pessoal, e por que que eu vou usar ele no Mr. FPGA? Por que que eu escolhi esse controle aqui pra usar lá no Mr. Porque eu queria um controle sem fio, né? E eu pesquisei muito a respeito. E descobri que o Joyce do Krix são os controles de menor latência possível. Utilizando o... Diamond Byte, né? Eu vou pegar ali pra vocês verem. Que eu vou utilizar esses controles no Mr. Juntamente com o Diamond Byte. Então, pessoal, utilizando esses controles aqui, né? Esses Joyce com o Diamond Byte no Mr. FPGA. Eu vou ter uma latência de menos de 3,7 milissegundos. Isso pra um controle sem fio é muito, muito rápido. Ele tem uma resposta muito rápida. Existem controles com fio que são absurdamente mais precisos. Tem o Buffalo, pessoal, que chega na casa dos 0,69 milissegundos. Mas ele é um controle cabeado, né? Então, logicamente, que ele vai ser muito mais preciso do que um controle wireless. Que o Joyce utiliza a tecnologia wireless. Não é Bluetooth, pessoal. Pra um controle 2.4 GHz, ter uma resposta de menos de 3,7 milissegundos é absurdo de rápido. Então, eu creio que o controle que tem a resposta mais animal, assim, mais rápida, é um dispositivo que o pessoal tá lançando agora. Que é uma espécie de Mr. FPGA, consolizado também. Que ele vai chegar aí na casa dos 0,66 milissegundos. 0,66 milissegundos de resposta. O cara que vai chegar nesse absurdo de tempo de resposta, de latência, é o WM41. O Extreme Mister. Que o pessoal tá pra lançar. Esse Extreme Mister, pessoal, é um consolizado também. Porém, ele vai ser mais voltado pra arcade, né? Então, vai ter lá uma placa. Uma placa, uma board bem bonita. Com um SSD, acho que vai ter 256 MB de memória, se eu não me engano. E o SSD dele já vai ser M.2. Vai ter lá o slot de expansão de ama. Então, vai ser bem, bem absurdo o tempo de resposta dele. 0,66. E o Búfalo, né? Que eu já citei. Fica em segundo. É um controle cabeado. Fica na casa dos 0,69. Então, pessoal, utilizando esse carinha aqui, ó, que é um Diamond Byte. O que que é um Diamond Byte, pessoal? Isso aqui é um dispositivo de baixa latência, né? Pra resposta de joysticks. Então, qualquer joystick que você plugue no dispositivo Diamond Byte, ele vai te dar uma resposta melhor. Ele vai aumentar a resposta do joystick, né? Deixando aí a latência, né? A velocidade aí de resposta dos joysticks mais rápidas. Então, eu vou utilizar esse aqui, né? Esses dois controles aqui do Crix, neste Diamond Byte aqui. Que já é específico com porta DB9, né? Próprio pra Mega Drive. Então, com esse cara, eu vou obter uma latência de 3,66 milissegundos. Que não é nada mal pra controles wireless. E é por isso que eu escolhi esses caras aqui. Porque os joysticks aqui são os controles mais precisos que existem, né? Sem fio. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, pra vocês estarem vendo essa tabela, né? O site que contém essas informações aí de latência nos controles. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada. Não veio nem o cabinho de carregamento. Eles utilizam o mini USB para o carregamento. Vamos testar eles, pessoal? Vamos colocar os bichinhos pra trabalhar. Vamos ver como é que eles se saem lá no console. Então, pessoal, vamos lá. Mais uma vez, ó. Pra efeito de comparação. Esse aqui é o primeiro joystick, né? Do Mega Drive japonês. Olha o tamanho do joist perto dele. E aqui, pessoal, ó como ele fica. O controle 1 está conectado e o controle 2, o LED vermelho, indica que ele não está conectado. E aí, vamos testar aqui no Ever Drive. Já coloquei aqui na tela. Pessoal, a resposta imediata. É muito bom. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui mais uma vez. Olha só a resposta. Vou colocar no aplicativo deles aqui. Aqui é um aplicativo que vai mostrar... Olha que bacana. Aqui tem todas as informações do controle. A parte da bateria. E aqui é a parte de testes, ó. Pra cima. Pra baixo. Esquerda. Direita. Start. Botão molde aqui em cima. O Z. Y, X. A. B e C. Olha o tempo de resposta lá na tela. Lembrando que o tempo de resposta no Mega Drive, né? No próprio console. É maior. É mais rápido do que lá no... No Mr. FPGA. Eu tinha falado que o tempo de resposta dele lá no Mr. FPGA vai ser de 3,6 milissegundas. Aqui no Mega Drive, ele chega a 2,7 milissegundos de resposta. Então, é um controle muito preciso, pessoal. Muito preciso de verdade. Vou apertar aqui o botão. Tá vendo lá a resposta? É quase que imediata, ó. 2,7 milissegundos de resposta aqui no Mega Drive. Vou colocar um jogo agora pra gente testar. Vamos lá. Vou jogar o Wira aqui. Lembrando que o console tá ali embaixo, ó. Uma mão só vai ser difícil, né? Tempo de resposta é instantâneo. 2,7 milissegundos já é rápido. Eu fico imaginando, pessoal, aquele controle cabeado lá da Buffalo. Ou aquele Extreme Mister que vão lançar. Olha isso. Então, aqui já deu pra ter uma noção de... De como que o controle é preciso e rápido nas respostas, pessoal. Sem contar a ergonomia dele que é muito, muito boa mesmo. Uma pegada que é muito, muito gostosa. O controle é perfeito. Gostei demais. Mais uma excelente aquisição aí na coleção. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham curtido aí. Deixem o like, compartilhem. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho aí pra estar recebendo notificações de novos vídeos. Em breve eu vou estar trazendo o vídeo sobre o Multisystem aqui, né? O consolizado que eu vou fazer aqui da D10 Nano. O nosso querido Mr. FPGA. E vamos aí rumo aos mil inscritos, galera. Dê uma força. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, hein? Até mais! E até o próximo vídeo.